Eu sou um vampiro e eu não como nenhuma pessoa. Você não come pessoa? O que você come então? Eu não como carne de porco. O que você come? Carne de porco. O que? Carne de porco. E como você faz para comer a carne? Chupar. Como? Chupar o sangue. Chupar o sangue do porco? Eu sou do mal. Você é do mal? Mas eu não como pessoa. Eu como só comida. Pronto. Comida e o que mais? Porco. Porco.